Hoje é dia 20 de janeiro, o caso ET de Varginha completa 26 anos. A aparição de um ser misterioso marcou a cidade nesse mesmo dia, em 1996, quando criaturas e um objeto voador não identificado teriam sido vistos em Varginha. Pesquisadores continuam em busca de evidências do que aconteceu naquele dia 20 de janeiro, quando um ser marrom de olhos vermelhos, três chifres e pele viçosa teria sido visto por pelo menos quatro pessoas. Três meninas que passavam por um terreno baldio no bairro Jardim Andere e uma senhora no zoológico de Varginha. Um outro fato que chama atenção é de um casal de sitiantes que na mesma semana teria visto um objeto voador não identificado passar pela cidade. A possível nave espacial também teria sido vista por um homem que passava por uma rodovia que dá acesso à cidade. Muitos questionam a veracidade de tudo isso, mas apesar de todo o mistério, o fato que Varginha ficou conhecida em todo o mundo e o caso segue sendo um dos mais importantes da ufologia mundial.